É sempre à quarta-feira aqui no T3, eis-se, aquele momento em que vamos às nossas memórias, que são as nossas, que são as suas, desta vez vamos recordar falhanços épicos de artistas internacionais aqui no nosso país. E se por acaso não esteve nos concertos, pelo menos lembra-se porque foram tão maus ou emblemáticos de maus que foram marcantes e fazem parte da nossa história. E vamos começar lá atrás, em 1992, em junho, num concerto de Frank Sinatra. Ele veio apenas uma vez ao nosso país, um concerto muito aguardado, com bilhetes bem caros, mas parece que o Sinatra não correspondeu totalmente às expectativas. Ou será que o público português é que era muito exigente? Ora, Mário Augusto, jornalista da RTP, descreveu bastante bem o entusiasmo ou a falta dele nesta reportagem. Frank Sinatra, espetáculo muito aguardado e que no final não correspondeu totalmente às expectativas. Mas o senhor ainda é o dono da voz. Festa VIP onde se mostrou toda a roupa nova, quase não fazendo lembrar que estava ao ar livre num estádio de futebol. Vá lá, não choveu. Apenas se sentiu a frescura traiçoeira na noite portuense, que de certo pregou algumas partidas e constipações a muita senhora bonita. Muitos nem vontade tiveram de abrir o champanhe fresco, incluído no preço do lugar VIP, entre 30 e 15 mil escudos. Olha... Entre 30 e 15 mil escudos. Havia bilhetes a 30 escudos? 30 mil escudos. Não, entre 30 e 15 mil escudos. Ok, 30 escudos. Entre 30 escudos e 15 mil. Não, acho que não. Acho que entre 30 e 15 mil. Não sei. Eu sei que o Mano Augusto não estava constipado. Pois estava... Era isso que eu estava a pensar. Mas ele só fala das senhoras bonitas que se foram lá constipar porque estavam... 15 contos e 30 contos. Estavam vestidos de alças, de veludo. Uma senhora bonita. Uma senhora bonita. Ainda no mesmo ano de 92, mais precisamente no estádio de Alvalade, Guns N' Roses era uma das maiores bandas do mundo na altura, mas o concerto não corre bem porque o vocalista Axl Rose escorrega e bate assim de boca no palco. Convém dizer que Axl Rose escorregou porque o palco estava alagado, fruto das garrafas de água que os Fate No More tinham instigado o público a enviar para o palco no concerto De propósito, se calhar, já parou. Claro, ali. Axl Rose fez birra, continuou a cantar a contragosto. Acho que o concerto não chegou ao fim. Houve outras incidências, como por exemplo Very Lights a serem lançados no meio da multidão. Ainda dizem que agora é que as pessoas não se sabem divertir. Ainda hoje Axl Rose diz que este foi um dos concertos mais difíceis da sua carreira. No dia seguinte, a capa do jornal musical Blitz não perdoava. E pôs Axl Rose na capa, com um lacinho cor-de-rosa e o título garrafal Maricas, escrita cor-de-rosa. Isto é inacreditável. E inacreditável. As flores quando vêm pro bem... Então não é? É o que eu quero dizer. Também realmente... Meu Deus. De que massa é que é feita esta gente? Lá porque leva um Very Light e bateu com as fuças no chão. Claro. Está ali igual todo cinzento. Cheio de mimimis. De chão, mas de colar. Vamos agora para o Whitney Houston, também em Alvalade, mas em 1998, que chegou, viu e não venceu. Aqui já estava a fazer as passos com o público. Isto era a parte boa. Era a parte boa. Já vou dizer qual foi a parte má. Ok. Estava bom. Estava bom. Estavas a sentir? Estava muito bom. Whitney Houston chega. Chega e diz assim. Boa noite, Madrid. Não me façam uma coisa dessas. Mas o público da Whitney não era assim tão entusiasta como o dos Guns N' Roses e perdoou rápido. E perdoou, exatamente. Depois temos Elton John, no caso Casino. Eu acho que este é assim dos mais emblemáticos. Este é das mais conhecidas. Este é das mais conhecidas. Estamos no ano 2000 e aquele dia de setembro em que Elton John devia ter dado um grande concerto no Casino Estoril, incrível, só que abandonou o Casino 15 minutos antes do concerto começar, deixou 1.200 pessoas penduradas. O manager do cantor britânico disse apenas que o Elton John tinha ido dar uma volta, estava indisposto, foi dar uma volta de carro. A questão é que deve ter ido parar ao aeroporto da Portela e aproveitou para ir para casa. Acontece muito. Mário Assis Ferreira, administrador do Casino, moveu uma ação judicial, não sei se ganhou ou não, e disse que nunca mais queria ver o Elton John na sua vida. E provavelmente não viu. No entanto... Alguém sabia disso quando o concluiu como sir? Opa. Se soubessem, não lhe tinham dado o título. Elton John justificou-se depois, e bem, 4 anos depois, numa entrevista à Hermano José. Os portugueses são os animais. Ele não toca para pessoas que são a fumar, que fumam desculpas. Estava a fumar numa sala fechada, toda a gente sabe que não se pode. Isto tem que ano é que era? Isto foi em 2000. 2.000. Anterior à lei. No canto de tabaco. Isto foi em 2000. Não interessa, se ele pediu é o Sir Elton John. Se ele pedisse a mim para ver o concerto só de cuecas eu via. Eu tenho a certeza que o Sir Elton John já canto em sítios bem piores. Eu também acho. É, vocês estão a ser maus com o Sir Elton John. Ah, pois, onde está com pressa. Ele devia ter uma pizza no forno em casa ou isso. Muito bom. Depois, vamos a 2002. É um mítico concerto na ilha do Hermal. Sabem do que eu vou falar? Sim. Pobres Nickelback caíram de paraquedas num festival de metal. Foram apedrejados. E no fim lá desistiram. Ainda hoje o vocalista fala deste episódio traumático. Nunca mais voltou a Portugal. Eu também não voltava. E depois casou com a Ávila Lovine. Portanto, dois traumas na mesma vida. Os Nickelback não passaram do segundo tema, na primeira e única vinda a Portugal. Foram recebidos com objetos diversos, para além das pedras que eu estava a dizer, também com batatas, por exemplo. Com batatas. Segundo, contou o vocalista à imprensa canadiana, o festival era ao pé de uma pedreira, por isso havia muita munição. Exatamente. É mau outro tamanho dos Nickelback, porque as pessoas estavam simplesmente a dar os ingredientes para fazer a sopa da pedra. Exato. Deram pedras, deram batatas. E temos um momento em que ele abandona o palco, não é? Estamos, estamos, temos. Have we got any Nickelback fans in Portugal? Não, pai. Are you sure? Do era mal, não havia. E enquanto ele diz... Up to you. You guys want to hear some rock and roll or you want to go home? Alright, peace. See you. All right, my dear. See you soon. See you soon. See you. Muito complicado. Atenção. É sim, mas aqui é um erro grave. Não, é um erro. É um erro de programação, sim. Sim, ele disse claramente, se eu tivesse ido a um festival de metal, eu também não ia querer ver o Nickelback. Não, muito mal organizado. Várias pessoas. Várias pessoas, sim, sim. A trabalha de ter assentado, da organização nos ter convidado. Eu acho que aquilo devia fazer parte daqueles pecs em que as agências têm vários artistas e pensam, olha, levem este, mas pelo mesmo preço tem aqui o Nickelback. Ah, querendo os Pantera. Querendo os Pantera. Então leva também aqui o Nickelback. Coitadinhos do Nickelback. Olha, fico com pena. Eu, a dada altura da minha vida, fui fã. Sim. Sim, parou com dois minutos, pãe. Suas péssimo. Entretanto, vamos a um passado mais recente, mas eu tenho que falar do comeback dos Excessos. Tu estavas lá. Eu estava lá neste concerto. De todos estes, é o único onde eu estava, na verdade, foi o ano passado, Altice Arena, o melão caiu em palco. Vamos a ouvir. E agora? Num buraco. Num alçapão. Num alçapão. Eles dançam. Tudo bem, tudo bem. Já estava caído. Já tinha caído. Já tinha caído. Até só viu lá atrás assim, ai Joca. Eu quando vi este, eu não estava lá. Eu não estava lá, mas quando vi este vídeo eu pensei, o homem não ficou bem. Sabes o que é que eu pensei? Eu pensei, isto faz parte. Exato. Ele vai me dar de roupa assim. Sim, sim, porque aquilo, para quem não está a ver, que é toda a gente, na verdade, depois vai ver nas nossas redes, o que acontece é que de facto ele desaparece. É desaparece, assim, por inteiro. E ele, portanto, parece um efeito especial. Tu não o vês tropeçar sequer. Na verdade, ficou um melão mais maduro, não é? Esperamos que não se tenha esborrachado lá de baixo. Hoje dedicado a concertos de artistas internacionais, e não só, aqui o melão é nosso, que não correram lá muito bem. Isto não é melão espanhol, isso é nosso.